Por intercessão, ó Virgem Santa Maria, leva-me a Jesus, pra que eu possa receber sempre o vinho melhor. Por intercessão... Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no quinto dia da nossa novena Santa Mônica. Que nós possamos rezar com fé e confiança, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Façamos o ato de contrição. Confesso a Deus, Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus, de amor, bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Oração inicial, reze comigo. Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas, alcançaste de Deus a conversão de vosso filho e de vosso marido. Olhai para o meu coração aflito. Eu rezo agora, por esta pessoa que tantas preocupações causa ao meu coração e à minha família. Apresente o nome da pessoa por quem você faz esta novena. Santa Mônica, que vossas orações se juntem às minhas, para comover o bom Deus, a fim de que Ele, Deus vivo e verdadeiro, faça com que esta pessoa por quem rezo, receba a graça que vos peço. Santa Mônica, rogai para que o Pai do céu olhe por este filho pródigo. Dai-me esta alegria e serei para sempre agradecido. Amém. Convido você a rezar comigo a oração do quinto dia da nossa novena. Ó Deus, onipotente e fiel, que vos dignastes inspirar a vossa serva Santa Mônica, uma fé tão grande a respeito da conversão de seu filho Agostinho, e fizestes que se cumprisse a profecia de um santo bispo, que ao ver a fé e as lágrimas de Mônica disse, É impossível que o filho de tantas lágrimas pereça. Pelo muito que vos agradou, a fé daquela Santa Mãe, concedei-me que eu tenha tanta confiança em vosso poder e misericórdia, que atinja o que vos peço nesta novena, e por isso vos glorifique, minha alma, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por uns momentos, reze em silêncio, pedindo a intercessão de Santa Mônica, pela conversão, pela libertação desta pessoa, por quem você faz esta novena. Santo Agostinho, rogai por nós, Santa Mônica, intercedei por nós. Reze comigo a oração final para todos os dias. Gloriosíssima e bem-aventurada Santa Mônica, grande na paciência, magnânima na esperança, e ditosa no triunfo, mulher sábia e prudente, que soubestes edificar vossa casa, e nela resplandecestes como o sol, quando amanhece nas alturas do céu. Intercedei diante do Senhor, para que tenha compaixão de tantas mães e esposas em suas tribulações e trabalhos, e para que recolha nossos gemidos e escute nossas preces, e nos conceda, como a vós, a graça que tanto desejamos, e mereçamos um dia reinar e descansar na glória como vós, rodeados de todos os entes queridos de nosso coração. E bendizer convosco as eternas misericórdias do Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Chegando ao final do quinto dia da nossa novena, invocamos sobre você e a água, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Mônica, desça sobre você, sobre as pessoas pelas quais você reze, sobre a água que você apresenta para ser abençoada. A bênção do Deus de infinito amor, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Beijo no seu coração, fique no colo da mãe. Amanhã a gente se encontra para o sexto dia da nossa novena. Beba da água abençoada. Amém.